Olá, olá, amigos do canal 7Henrique7, pessoa amiga, neste tutorial, tutorial de número 8, temos seguindo aí, estamos fazendo uma sequência, está passando um somzinho no fundo aí, mas está beleza, está tranquilo, está favorável, vamos deixar isso para lá e vamos seguir aqui. Para você fazer isso daqui, uma página de curtida do seu Facebook, colocar no seu blog, curta a nossa página no Facebook. E olha só o tamanho que eu deixei, ele vem daqui até aqui assim, até aqui. Muitos vão ensinar para fazer um tamanho pequenininho, por que eu deixei desse tamanho? Você vai saber o porquê neste tutorial. Lembrando que todos os links que nós estamos usando estão na descrição do vídeo, tá beleza? Até link aí de site de namoro cristão, muito bacana para você encontrar a sua pessoa amada e sem gastos, pagar nada. Primeiro, vamos fazer nosso Facebook, nossa página de curtida, porque nós não queremos algo relaxado de qualquer jeito, nós queremos uma coisa com excelência para o nosso público. Então, você vai clicar aqui, entrar no seu Facebook, você vai buscar aqui, criar página. Vindo em criar página, você pode escolher uma dessas opções, dependendo da sua necessidade, empresa, entretenimento, causa. Vamos vir aqui em entretenimentos, escolha aqui um tópico, o seu que seja mais adequado com o seu. Ou você pode vir aqui em causas e comunidade, vir dizer as pessoas que apoiam você no Facebook. Ao clicar em começar, você concorda com os termos, vamos colocar causas e comunidade. Então, vamos colocar aqui, perdão, é, aprender, 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 idiomas, grátis. O meu não saiu com acento, nada assim, porque o meu não tem, está tudo em inglês. Então, eu vou colocar aqui, fazer a, colocar os acentos, né? Vamos mostrar para você, aí eu passo a passo. Tenha calma, tenha paciência, que é assim mesmo. A pressa é em e-mail da perfeição. Clica em começar, aprender idiomas, grátis. Comunidade, a página para curtida. Tá aqui. Agora eu quero preencher isso daqui com alguma imagem, mas eu quero uma imagem o quê? Boa? Não, eu quero uma imagem excelente, que tenha a ver com o meu tema. Já que o meu blog está falando o quê? De idiomas, né? Ele tem a ver com idiomas, línguas, tudo. Então, eu já tinha um feito em um outro blog, eu só voltei aqui e fiz para você também saber como você deve proceder. O tamanho, tudo certinho, né? Do Logan, do Banner, tá? Fica bem fácil, eu vou para te ajudar. Como você vai fazer para ter o tamanho certinho? Se você tem o Firefox, você clica em alguma página de curtida e aí vai ter esse banner do tamanho assim. Você clica em cima, com o botão direito, vem em salvar imagem como e pronto, e salva ela. Tá? A mesma coisa você faz com o log. Aí você tem o tamanho exato para você estar colocando aí no seu Facebook, na sua página de curtida. Ou você abre o seu Photoscape, né? Você fez isso, baixou as fotos, tudo certinho ali. Aí você vai buscar ela, o tamanho, né? No caso. Que você deseja modificar. Deixa eu ver se eu acho que é aqui, ó. Viu? Olha como está. Esse eu editei, eu fiz a edição, tudo no Photoscape. Esses logos aqui, é logo grátis, não tem direitos autorais. Tudo aqui não tem direitos autorais. Todos os links estão na descrição do vídeo aí para você. Tudo, tudo está aí. Amigo, aqui você tem ideia do tamanho, tá? Do tamanho 600, largura 600, é 900 por 60. 900 por 60, largura do seu banner, deve estar por 370. Tá ok? 370, e aí? Aqui, o seu logo, né? Aquele logo ali, eu nem tinha baixado. Vou baixar aqui, ó, o tamanho certinho, bacana. Vou clicar, salvar. Isso daqui é meu, essa outra página aqui também é minha. Salvei. Agora eu vou aqui no Photoscape. Vou atualizar aqui e vou buscar esse logo. Incone, logo, tá aqui. Só para você saber o tamanho. Então, ó. O tamanho é 200 por 200, ok? 200 por 200. Você pode estar utilizando, depois você pode fazer alguns testes também, se caso não der tão correto assim. Voltando aqui, nós vamos colocar nossas imagens, que você já editou, já preparou. Você pode ter apertado pausa ali, né? Vou colocar aqui, tirar, não. Carregar a foto. Cliquei aqui. Vou carregar a foto. Cadê você? Aqui, tá na minha cara e eu não vejo. Beleza. Feito isso, nós vamos vir aqui para o banner. É só clicar em adicionar uma foto. Ah, eu ainda tinha esse procedimento aqui. Essa foto é pequena e seu foco do perfil não ficará muito nítida, né? Estranho, que no outro já ficou. Diz que ela é muito pequena. Então, fala que ela não vai ficar tão nítida assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar. Porque eu acho que eu peguei até a foto errada. Já que você está falando que a foto está pequena e também ela não está tão nítida assim, vamos aumentar ela. Eu vou apenas colocar um contorno ao redor dela aqui. E você pode aí fazer o mesmo também. Contorno assim. Esse é o básico. E posso colocar um outro ainda. Porque o tamanho, vamos ver como já ficou. Aguentou um pouquinho. 20 por 20. Vou colocar um outro contorno. Ok. Eu estou com um tamanho maior. E se quiser, eu posso fazer o mesmo procedimento colocando outro contorno. Para melhorar a qualidade da imagem, eu venho aqui. Está em casa. Home. Sharepen. Posso vir em 10. Pronto. E agora já ficou mais nítida. Dá uma melhorada na cor também. Deixar um pouquinho mais claro. E beleza. Vamos salvar. Salvar em cima daquela mesmo. E agora vamos voltar aqui. Vou cancelar. Vim em fotos. Carregar. E vamos buscar a nossa foto. Está aqui. Adicionar uma foto. Ela está carregando. Ela está carregando. Se falta pequeno demais, editar. Pular o corte. Vou pular o corte. Está bom assim. Salvar. Estou fazendo aqui um pouquinho com pressa, sim. Mas depois, lógico, que eu posso melhorar isso. Muito bem. Está sim, gostei. Está bom. Está bacana. Vamos colocar o nosso banner. Carregar a foto. Cliquei aqui. Vou carregar a foto. Depois de carregar a foto, vamos buscar o nosso objeto. A nossa imagem. Ela se encontra. Aqui também. Todos os programas aqui são grátis. Free. E isso te ajuda. Beleza. Aí está. Eu posso arrastar ainda um pouquinho. Colocar um pouquinho aqui mais para baixo. E salvar. Pronto. A nossa página. De curtida. Já está pronta. Beleza. Então, isso daí é tudo por hoje. No outro tutorial, você vai aprender aí a como está lançando esta página. A como está colocando esta página aqui no seu blog. Está certo? Já fizemos. Preparamos o banner. O logo. O nome certinho. Está tudo funcionando. Tudo bacana. Tudo favorável. E vamos para o próximo tutorial. Gostou? Viu o nosso esforço aí? Então, deixe aquele like. Compartilhe. Tem perguntas? Dúvidas? É só deixar aí no comentário. Agradecimentos. É sempre bem-vindo. Faz um agradecimento aí. Isso nos motiva a seguir em frente. Um forte abraço. Fica com Deus. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.